Eu também tenho um coração dentro do peito Eu também tenho o direito de me defender É lhe amando que encontro o limite Se amar é meu motivo Deixem eu viver É lhe amando que encontro o limite Se amar é meu motivo Deixem eu viver Agora amo A quem me ama A quem me chama Pra Bolivia Morro, eu sei que morro Quero morrer, mas morrer na orgia Morro, eu sei que morro Quero morrer, mas morrer na orgia Eu também tenho um coração dentro do peito Eu também tenho o direito de me defender É lhe amando que encontro o limite Se amar é meu motivo Deixem eu viver É lhe amando que encontro o limite Se amar é meu motivo Deixem eu viver Agora amo Agora amo A quem me ama A quem me chama Pra Bolivia Morro, eu sei que morro Quero morrer, mas morrer na orgia Morro, eu sei que morro Quero morrer, mas morrer na orgia Morro, eu sei que morros Alized Par aligned P Yar stability Morro, eu sei que morro Eu sei que morro